Continuando aqui o open box Vamos lá Aqui está o lado direito Aqui está o lado esquerdo Aqui A caixinha para poder pegar Aqui Olha que bacana a embalagem Aqui vem o manualzinho Vem um cabinho USB para você carregar E vem também Esse kit Aqui com as espumazinhas, borrachinhas Para você adaptar dependendo do tamanho do buraco do seu ouvido Você sabe que são sete buracos na cabeça Dois Você vai usar isso aqui Então está aqui Está aí o nosso Open box